Esse é o seu rapaziada, eu estou mais uma vez, mais uma vez aqui no canal, trazendo mais um vídeo. E hoje mais cedo, já trouxemos o nosso primeiro vídeo de EA Sports FC, que foi os melhores elencos iniciais pra você começar o próximo game com tudo. E agora eu trago mais uma seleção de jogadores pra vocês, na verdade são várias seleções. Eu montei aqui os melhores times de cada liga. Obviamente que isso é baseado na minha opinião. Quando a gente fala de review, rapaziada, é sempre algo muito pessoal. Então, na minha opinião, os jogadores que eu vou mostrar pra vocês aqui são os melhores de cada liga. Obviamente que tem uns e outros ali que são bons também. Esses jogadores aqui não são baseados em valor, do melhor pro pior. São os melhores jogadores que eu achei de cada liga pra gente iniciar o próximo FIFA aí. Obviamente que o FIFA é um jogo onde a gente pega o melhor de cada liga de acordo com as nossas coisas, de acordo com o que a gente tem e monta ali de acordo com o nosso estilo de jogo, com o nosso gosto. E essas seleções aqui não tem nada de, ah, eu vou pegar esse time e vou montar pra jogar. Não! Eu só montei seleções pra poder mostrar pra vocês o que tem de melhor aí, o que dá pra montar em cada seleção. Pra você se situar o que que tá acontecendo até aqui no EA Sports FC. A gente tá com algumas cartas Heroes, cartas Ouro. Ainda não saiu a primeira seleção da semana. A gente vai ter isso um pouco mais pra frente e a gente pode atualizar esse vídeo aqui antes de começar o EA FC. Então é isso, meus lindos. Se vocês quiserem dar uma olhada no vídeo de elencos iniciais, dá uma olhadinha aqui no nosso canal. É o primeiro vídeo que eu postei hoje. Tá muito legal. Mostrei vários elencos lá pra vocês e eu vou postar mais elencos ainda aqui no canal pra vocês curtirem. E vocês também já ir se planejando pra fazer os melhores times e começar daquele jeitão. Pra você que já vai tryhardar no online, vai querer subir divisões. Pra você que gosta do Squad Battles e quer começar jogando ali na máquina. Pra aprender a jogar o jogo, pra ir mais tranquilo, fazer umas cons, pegar mais jogadores. Pra poder subir o seu time e chegar num ponto mais brabo lá na WL. Tamo daquele jeitão e eu espero que vocês gostem. E queria pedir também pra você deixar o seu like nesse vídeo, que é muito importante. Toda vez que você deixa o seu like, o YouTube divulga o nosso vídeo na plataforma. Mais pessoas conhecem o nosso canal e assim a gente cresce. É importante demais, meus lindos. Não esquece, se inscreve se você é uma dessas pessoas novas. Tô postando de dois a três vídeos todos os dias aqui no canal pra você curtir. FIFA 23 a gente já deixou um pouquinho pra trás. Agora já estamos no próximo jogo. Eu aguardo você e prometo que vou postar muito conteúdo de qualidade. Se você tá chegando novo aqui, eu posto play review, tática personalizada, pack opening. Dentre muitos outros conteúdos sobre FIFA 23. E no lançamento do FIFA, vamos ter uma série nova aqui no canal. Que vai ser o nosso Roll to Glory. Que é o Roll to Glory, Vitão? É o famoso Rumo à Glória, que é onde a gente vai startar o nosso Ultimate Team. E vai registrar pra vocês tudo que a gente vai fazer durante a temporada no YouTube. Inclusive, já fiz um post na aba comunidade pra vocês me ajudar a definir qual vai ser a nossa série. Eu deixei quatro opções lá pra vocês. Se vocês quiserem voltar pra vocês decidirem qual é o conteúdo que querem assistir aqui no canal. Você vai ser muito bem-vindo e vai me ajudar demais. No atual momento, tá ganhando o Rumo à Glória 100 FIFA Points de primeiro dono. Também tem evoluindo um jogador específico. Também tem um Icon. A gente vai pegar um Icon e vai fazer um time em volta dele. E também tem o normal. Sem a gente ter nenhum objetivo. Só ir planejando, fazendo as competições. E indo, deixando a vida no levar. Deixa a vida me levar e a gente vai embora. Vai lá dar uma força, dar uma moral pro Mano Vitão que você vai me ajudar demais. Inclusive, daqui a um, dois dias, eu vou fechar essa enquete, tá bom? Eu vou fechar e com o que vocês decidirem, a gente vai pro próximo passo. Caso vocês decidam pela série em torno do Icon, a gente vai escolher junto. Vou fazer uma nova enquete. A gente vai escolher o Icon que a gente vai fazer em torno. Caso vocês decidam pela série do jogador, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos decidir junto os jogadores. Caso você decida o primeiro dono ou o Road to Glory normal, aí não precisa mais. Aí GG. Aí a gente já segue quando o jogo iniciar. Outra coisa. Tem algumas pessoas me perguntando se eu vou fazer vídeo do Web App. Não gosto muito. Não é o meu estilo jogar no Web App. Gerenciar o clube. Tem muita gente que fala, ah, mas é muito legal começar no Web App. Você já começa a gerenciar o seu clube. Você já vai fazendo os primeiros DMS e tudo mais. Rapaziada, mas pra mim não tem o mesmo gosto. Não é legal. Não é maneiro. E eu entendo quem gosta. Eu não acho maneiro. Por mais que eu crie conteúdo, eu quero criar conteúdo de uma coisa que eu tô empolgadão. Que eu tô maneiro. Eu não vou lá criar um clube e ficar montando um negocinho, abrindo o pack. Sendo que não vai ter aquela emoção de ver o walkout. Que ver eu abrindo o pack e papapá. Então eu prefiro fazer tudo no game. Então a gente vai começar a nossa série definitiva mesmo. Escolhendo o uniforme. Escolhendo as coisas tudo. No dia que sair o jogo. Então é isso. Já trocamos muita ideia. Solta a intro. E bora pros times. E rapaziada, o primeiro time que eu montei aqui pra vocês. Obviamente que na liga mais popular. Na liga mais disputada no mundo. Premier League. Tem muitas opções legais na Premier League. Daria pra gente fazer um banco. Daria pra gente colocar vários jogadores em várias outras posições. Botar outras formações. Mas como eu falei pra vocês. Quando a gente fala de review. A gente tá fazendo algo muito pessoal. Se caso vocês quiserem deixar aqui nos comentários. A sua seleção de cada liga. Fiquem à vontade. Você pode discordar de mim. Mas eu acredito que até o momento. As seleções que eu vou mostrar aqui. São as melhores até o momento. Mais pra frente vai sair mais jogadores com certeza. Vai sair mais Heroes. Os icons. Vai sair a parada toda. E a gente pode ir fazendo novos vídeos aí. Aqui no gol. A gente começa com o Ederson. Eu prefiro o Ederson do que o Alisson. Eu sempre falo pra vocês. Que goleiro é tudo igual. Mas se fosse pra escolher entre o Ederson e o Alisson. Eu escolheria o Ederson. Na lateral. Muitos anos se passaram. E ele continua metendo bronca. O Walker. Renovou com o City. Tava aí cotado pra ir pro Bayern. Mas acabou ficando. É o novo capitão lá. Se eu não me engano. 90 de P. 79 de defesa. 81 de físico. Sempre muito bom pra começar. Na zaga. Não tem como ser diferente. Van Dijk. O homem. A máquina. A besta enjaulada. A melhor IA defensiva que tem. Das cartas ouro. Não tem muito pra onde correr. Ele é simplesmente surreal. Tem um pace muito bom ainda. Apesar de ter caído um pouco. Ainda é muito bom. Do lado dele. O novo Hero. Também ao lado de um outro novo Hero. Company. E também Rise. Company que nunca teve uma carta utilizável. Assim. Dentro do FIFA. A galera utilizava ele bem esporadicamente. Quando saiu uma carta em especial. Bem top. Como um. Sei lá. Flashback. O fim de uma era dele. Também teve uma galera que utilizou. Ele tem 91 de defesa. 87 de físico. 81 de pace. Então vai correr bastante. É um cara alto. Imponente. É tipo o Van Dijk. Ele. É muito top. Rise. Eu confesso pra vocês que eu não conheço. Não sei se ele jogava no Liverpool. Ou posso estar confundindo ele com algum outro jogador. Ele tem tudo acima de 80. Tem chute. Tem pace. Então é um cara ali que defende bem. E também apoia no ataque. Caso precise fazer gol ali. Caso você goste de subir. E se nesse FIFA. A linha de 5 for forte. Acredito que a galera vai gostar muito dele. O Ramirez acredito que vai ser um dos volantes mais caros do game. Eu acho que esse Ramirez aí vai ser um sucesso. A galera vai gostar muito dele. Ramirez que era uma carta espetacular. Do lado dele. O estreante na Premier League. Sando Tonale. Vem com um pace de 84. Um passo de 81. Dribble 81. Defesa 82. Fisco 84. Belíssima carta do Tonale. Acredito que eu vou usar essa carta com toda certeza absoluta. Ele é muito bom. Técnico. Característico. Adoro a carta dele mesmo. Na ponta direita. O Salazinho. Por mais que ele tenha 3 de wiki foot. Ele é muito rápido. Ele tem uma chapada. Uma trivela muito boa. Para você colocar para jogar na direita ou na esquerda. Ele é realmente muito bom. Ganhou um downgradezinho aí. Mas continua muito top ainda. Com um chute bravo. Com um passe muito bom. Dribble top. O Rashford sem dúvidas. Vai ser uma das cartas mais caras da Premier League. O Rashford está com 85 de overall. Jogou bem essa última temporada. E era bem previsível. Ele vir com uma carta mais top. O cara é bugadaço. No ataque eu coloquei aqui Haaland e Tevez. Tevez que vem com uma cartinha muito legal também. Não dá para a gente ver os stats aqui. Só os que estão na carta mesmo. Eu acredito que ele vai ser muito bom. Bem roubado. Se você parar para pensar. Um carinha baixinho. Cheio de equilíbrio. E com 91 de físico. Vai ser difícil tirar a bola dele. Ele chute muito bom. Pace top. Passe legal. O Haaland sem dúvidas. Ele vai ser uma das cartinhas aí. Método jogo. No FIFA passado. Ele no começo foi avassalador. Com a corrida length. Agora está um pouco diferente. Aí equilibrou um pouco as corridas ali. Mas ainda assim. Ele vai ser uma carta muito legal. A EA não deu acréscimo. Disque o Move e o Wicfoot para ele. Ainda bem. Porque o Haaland. Ele está cotado aí. Para ser uma das cartas com mais upgrade. Durante a temporada. Ele é um cara que está em ascensão. Vai jogar muito bem. Vai ter muitas cartas especiais. Muitos informes. Então se a EA bota 4 de perrunho. 4 de drible dele. No começo. Ele vai ser muito, muito, muito roubado. E vai ser simplesmente inacessível. A nossa próxima seleção. É da Ligue 1. A verdade. Seleção do PSG. Né meus lindos. A maioria dos jogadores bons que tem lá na Ligue 1. É tudo do PSG. Começando pelo gol. Não poderia ser diferente do Naruma. Eu não vou comentar muito. Porque como eu falei. Todo goleiro para mim é igual. Sempre o melhor goleiro é o do adversário. Hakimi. Com toda certeza absoluta. Vai ser bem meta. E a galera vai utilizar muito ele. Ele tem um pace muito alto. Manteve o seu overall. Screen A também estreando aí na Ligue 1. Ele diminuiu de overall. Era 86. Ele estava em uma ascensão muito top. Na Inter de Milão. Marquinhos que deu uma caidinha aí. Ou eu estou equivocado. O Marquinhos para começo de jogo. É sempre muito bom. Viu meus lindos. Com o tempo que ele fica um pouquinho pior. Porque ele tem 80 de físico apenas. Ele é aquele típico zagueiro fofo. Ele chega fofo nos caras. Então ele só tem uma defesa muito alta ali. Porque ele é muito técnico. Mas fisicamente falando. Ele não é tão espalhafatoso. Assim por exemplo. Como o Van Dijk. Chega rasgando e tal. Não. Ele é mais fofinho. Ele chega mais no amor. Nuno Mendes. Sem dúvidas nenhuma. É um dos melhores aí. Do jogo. Não só da La Liga. Aqui na volância. Eu coloquei o Zaccaria. E o Camara. E também o Draxley. Aqui. Para vocês verem como é bem deficiente. Essa Ligue 1 aqui. De bons jogadores no meio. Na frente. É sempre os mesmos. É Ben Eder. E Mbappé. Que vai ser a carta mais cara do jogo. Sem dúvida nenhuma. O Dembélé. Que acabou de chegar lá. Que ganhou um upgrade para 86. Eu não faço ideia. O porquê. De verdade rapaziada. Qual que é o futebol. Que ele jogou. Na última temporada. Para poder ganhar esse upgrade. Às vezes. Não dá para compreender aí. Mas enfim. Chegamos aqui. Na série A Team. Que temos alguns estreantes aqui. Como Snyder e Viale. Vitão. Está faltando alguns jogadores aí. Não está não Vitão. Não está faltando. Um tal de Rafael Leão. Papapá. Não sei o que. Sim rapaziada. Está faltando sim. Daria para a gente colocar. Mas. Como. A série A. Tem muitas opções. Em vários lugares. Por exemplo. Quevara. E o Rafael Leão. Jogando na mesma posição. Dentre os dois. Eu prefiro ele. E como a gente já tinha o Viale. Como atacante. Preferi colocar o Quevara aqui. E o Quevara. Vem com 5. Barra 5. Tem como competir com isso aí. Rapaziada. É difícil. Vamos. No gol aqui. Manhã. De Lourenço. Que vem com uma cartinha muito legal. 85 de pace. 82 de defesa. 82 de físico. Tomori. Vem bem roubado. 86 de defesa. 82 de físico. Acredito que ele vai ser muito bom jogador. Ele vai ser muito bom mesmo. Um cara com 74 de agilidade. Um sprint speed de 90. Ele vem muito bravo. Esse Tomori aqui. O Bremer também veio bem bom. 83 de físico. 85 de defesa. 80 de pace. Ele vai ser um dos zagueiros mais utilizados aí no começo também. Hernandes já tem um tempo que tá no fifim aí. O homem já tem sei lá. Uns 5. 4 temporadas. Que ele vem sendo um dos melhores aí do jogo. 85 de overall. Varelinha 86. Vem com uma cartinha bem equilibrada. Com um passe muito bom. Um drible bom. Defesa boa. Um físico de 80. O Rabiot aqui. Ele veio pra se consagrar. Jogou muito bem a última temporada. Ganhou um Tots. Ele que vem em uma evolução legal. Se encontrou lá na Juventus. Vem com um físico alto. Defesa alta. Um drible bom. Um passe bom. Então ele vai ser uma das cartinhas mais utilizadas aí no começo. Sem dúvida nenhuma. O Berardi também ganhou um upgrade muito legal. Foi pra 85. Tá com uma carta bem equilibrada também. Vários stats acima de 80. 82 de pace. 83 de chute. 81 de passe. 87 de drible. O Kevara teve a maior ascensão aí. Das últimas cartas. Saiu de uma cartinha. Se eu não me engano era prata. Pra uma cartinha 86. Teve um upgrade muito bravo. 84 de pace. 80 de chute. 81 de passe. 87 de drible. E não só isso. O cara é 5-5. Eu não sei se ele era prata de fato. Viu rapaziada. Eu acho que era. Mas aí vocês podem me corrigir nos comentários aí. Sem problema nenhum. O Viale. Como eu falei pra vocês. Eu não conheço. Confesso que nunca vi jogar. 90 de pace. 91 de chute. 74 de passe. É o famoso pivosaço. Mas ele não é tão pivô assim. Ele é um pivô que não é pivô. Porque ele não tem um passe bom. O passe dele é meio F. Não dá pra gente ver quanto que é de fato. Se ele tem uma visão alta. Porque ele não mostra aqui os heroes ainda. Chegamos na La Liga. E a La Liga tá com um timinho bravo. Top demais. Com o estreante aqui. McManaman. McManaman. Não sei como é que se pronuncia. Deixa aí nos comentários a galera que é fiscal de pronúncia. No gol temos Cortóis. Na lateral o Molina. Que ganhou um belo upgrade aí. 85 de pace. Éder Militão. Que tá muito bravo. Vai ser um dos zagueiros meta aí. Ele vai ser bem caro esse Militão. O Rudiger perdeu um pouco de overall. Se eu não me engano ele era 87. Foi pra 85. Não ganhou muitas cartas especiais no fio passado. Muitos informes e tal. Ele realmente ficou bem abaixo. Ele ganhou aquela carta dele quanto o Ot. E se eu não me engano ele ganhou. Qual que foi rapaziada? A carta mutante. Acho que fora isso ele não ganhou mais nenhuma. Mendy. Deu uma caída aí. Mendy que olha. Vou falar pra vocês rapaziada. Se o Mendy jogasse o que ele joga no FIFA. Ele seria o melhor lateral do Real Madrid. De todos os tempos. Você pode ter certeza. De Jong. Top demais. Ele manteve o seu overall. Se não me engano. 82 de pace. 86 de pace. 87 de libre. Belíssima carta. Valverde ganhou um upgrade merecido. Valverde é muito bravo. Ele chegou no patamar Gullet Gang. Com 88 de pace. 82 de chute. 84 de passe. 84 de tribo. 80 de defesa. 82 de físico. O Belleran azul da massa. 86 de overall. Também ganhou um belo upgrade. Belleran que promete aí. Também ter várias cartinhas especiais. Durante a próxima temporada. McManaman. Nunca vi jogar. Também não conheço. Ele tem um pace alto. Um passe muito bom. O chute dele é meio F. Mas para jogar na ponta. Está aí. Vinícius Júnior. O menino malvadeza. 89 de overall. Hein Vinícius. Você é louco rapaziada. Temporada passada. No nosso ranking 1. Que eu inclusive registrei. No canal. A gente tirou. O Vinícius Júnior. Na época ele valeu uns 200 mil. Assim. E foi muito legal. Foi uma das cartinhas boas. Que a gente tirou no começo. E ele ganhou o upgrade merecido. Vum. O Lewandowski caiu. Um de overall. Mas continua sendo uma belíssima carta. Quem corre a bola. Dá a bola no homem. Que ele vai meter gol. Vai brocar gol. Uma pena. E ele não ter colocado 5 de weak foot nele. Mas acredito que o Lewandowski jogando lá no Barcelona. Se continuar mantendo o futebol dele. Ele vai ganhar várias cartas especiais aí. E aí a EA vai ter oportunidade de colocar a pera ruim. Colocar a drible nele. Como aconteceu nesse fã passado. E para finalizar. Bundesliga. A liga que eu acredito que vai fazer muito sucesso. Nesse FIFA. Por ter várias opções legais. E normalmente a galera não dá muita atenção. Então pode ser que muitos jogadores sejam baratos. Muitos jogadores sejam bons. Para a gente iniciar. Estartar os nossos elencos. E quem sabe jogar até a primeira WL. Com muitos desses jogadores aqui. Como por exemplo. Noyek. Minjai. O próprio Gnabry. Muziala. Coman. Que ele tem 3 de pera ruim. Porém ele tem 5 defintas. Então para a galera aí. Gosta de bugar. Tem uma boa agilidade. Muzialinha também. Com 5 de skill move. Ele vai ser um dos mais caros aí. E vai ser um dos melhores. Com toda certeza absoluta. Coloquei aqui na frente Berbatov. Uai Vitão. E o Kane. Joga peteca. O Kane está com o pace muito baixo. Viu rapaziada. Não botei ele aqui. Em homenagem a vocês. Bugadores aí. Que não entendem. Que quem corre é a bola. Então botei o Berbatov. E eu coloquei ele aqui também. Porque ele fez muito sucesso no meu United. Era muito bravo. Jogava muito. Ele definitivamente fazia jus a esta frase que eu falei. Quem corre é a bola. O cara tinha uma técnica impressionante. Se vocês veem o que o Haaland faz hoje. Esse cara aí. Já fazia muito tempo atrás. Ele era um cara grosso. Gigantesco. Que tinha um domínio de bola. Absurdo. Na verdade. Desculpa Berbatov. Desculpa. Eu tenho que pedir desculpa para o Berbatov. Com todo respeito ao Haaland. Mas o Haaland tem muitas qualidades. O Haaland tem coisas melhores que o Berbatov. Ixi. Agora a galera vai me cancelar nos comentários. Mas rapaziada. Quem viu esse cara jogar aqui. Sabe que o passe dele era muito melhor do que o do Haaland. Ele tinha uma visão de jogo. Que era fora do normal rapaziada. E eu estou pistola com esse 82 de passe aqui. Eu quero ver o que a EA vai botar de passe nesse cara aqui. Porque o cara é simplesmente fenomenal. Eu não estou aqui dizendo que ele era melhor que o Haaland. Estou falando que a qualidade de passe dele era muito melhor. A gente tem aqui o Rosic também. Que é um cara estreante aí. Eu jurava que ele ia vir da Premier League. O Rosic jogou no Arsenal. Mas eu não lembrava que ele tinha jogado na Bundesliga. O Gnabry vem com uma cartinha muito interessante. Ele vem com um pace legal. Finalização muito boa. Um drible muito bom. 4x4. Gnabry está muito bom viu rapaziada. Para iniciar jogando na ponta. Ele está top demais. O Frimpong com toda certeza é absurdo ter ganhado uma carta muito legal. Fez muito sucesso. O Kim Minjai vai ser uma das cartinhas mais utilizadas. Eu tenho certeza. Porque eu acho que ele não vai ser tão caro. Pelo fato do link dele jogar na Bundesliga. O Neuer. Eu acho que ele não vai ser tão bom assim. Porque ele tem aquelas animações. A EA não sabe fazer goleiro meus lindos. Aí o Neuer tem uma animação meio F lá. Que poxa bicho. Como é que a EA faz isso? Como é que é um dos melhores goleiros de todos os tempos? O cara está doido moço. Aí ele tem a animação véia chata lá. Que ele fica bugando toda hora. E ele toma uns gols muito besta. Ele é gênio e bagre ao mesmo tempo. Então eu não sei se ele vai ser um dos melhores. Mas eu coloquei ele aqui na esperança. De que a EA corrija isso. Pelo menos um pouco. E ele fica utilizável. O Pamecano. Ele é muito bom também. Tem 83 de pace aí. Lizarazul. Lizarazul. Não sei como pronuncio o nome desse cara. Também nunca vi jogar. Não conheço. Goretzka. Muito bom também. Top. Vai ser um dos melhores aí. Mais utilizados. Museala. Já falei. Coman também. Então a gente finaliza aqui. Último time. Só passei aqui. As grandes ligas para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Acredito que seja isso aí. Que vai ser os times iniciais. Antes de vir as cartas especiais. E aí vocês podem deixar as seleções de cada liga aí de vocês. Caso vocês queiram. Ou se vocês quiserem fazer alguma alteração aí. Botar algum jogador ou outro. Deixa nos comentários aí. Que eu leio o todo. A gente pode trocar uma ideia. E pensar melhor aí nas opções. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo. Se curtiu meus lindos. Deixa o like aí embaixo. Não esquece que é muito importante. Toda vez que você deixa o seu like. O YouTube divulga o nosso vídeo na plataforma. Mais pessoas conhecem o nosso canal. E assim a gente cresce. Se inscreve no canal. Se você é uma dessas pessoas novas. Para você receber todas as notificações de vídeo novo. E a Sports FC está chegando. E eu conto com a sua participação. Dá uma olhada lá na aba comunidade do canal. Para você ajudar a gente a escolher. Qual vai ser a nossa série Rumo à Glória também. Tá bom? Então é isso. Tamo juntinho demais. Muito obrigado mais uma vez. Pela tua audiência. Pela tua paciência. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. E eu fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri